Meu garoto, você não trocou de time, continuou no Parma, mas agora tem uma baita decisão. Você precisa manter o Parma no G8. Será que você vai conseguir? Além de conversar com ele, eu comecei a treinar alguns treinos manuais aqui pra tentar evoluir mais rápido o nosso Francisco Derr. Inclusive, fiz até uns treinos AIS ali que eu não tinha conseguido anteriormente. Temos três pontos de habilidade e acho que eu vou aumentar mais ainda a nossa aceleração, rapaziada, pra ele ficar bem rápido. Já fica ali com 86 de aceleração e 84 de pique, isso é muito bom. Ele já vai pra 77 e a nossa sequência é contra a Ascoli, Sudtirou, Como, Perugia, Palermo, com fronte direto, hein? Frosinone também com fronte direto e a gente fecha a temporada aqui. A gente pode ter mais três jogos se a gente avançar pra semifinal, aí de volta e a final é um jogo único. A pergunta que fica é, será que a gente vai conseguir se manter no G8, manos? Vamos ver. E olha essa notícia, Deco está levando a chuteira de ouro da Série B. São 20 gols contra 16 do Antenut. Cara, 20 gols é coisa pra caramba pra primeira temporada, mano. E esse Antenut é aquele cara que tinha jogado no Milan tempos atrás? Acho que é. Mais uma vez apareceu a decisão de aumento de salário, hein? A gente só precisa de dois overais e a gente vai em busca dele. Mas antes, vamos pro jogo contra o Ascoli, que tá em terceiro lugar ou quarto lugar na Série B. O primeiro lance é nosso, hein? Vai ser lançamento pra mim? Aproveitar que a gente tá rápido, pra botar na frente, ó. Ó, ó. Olha a velocidade. Olha a velocidade, moleque. Ah, e eu não consegui virar o corpo. Burro. Mais um ataque, hein? Lindo a bola. Aqui eu vou tentar tocar. Não vou nada. Ah, na trave! E o Ascoli meteu o gol logo depois. Vamos acertar, vamos acertar. Um empatezinho. O seu pate perderam. Por que tu tocou, cara? Acho que já tava impedido, mas meu Deus. Chama a responsa, chuta essa bola. Ó, sozinho. Vai ter gente no meio sozinho, irmão. Toca essa bola. Tô impedido. Tô impedido. Que merda! Ah, mentira, cara. Mentira que eu tava impedido ali, mano. Todo mundo cabisbaixo agora. Até o China tá cabisbaixo. Olha a decepção do Francesco, mano. Sempre aparecendo mau desempenho na partida, né? E sempre comprometendo a melhorar. Classificação, caímos pra décimo, cara. O Bari passou. Merda! Temos uma decisão aqui que é ler o livro de clube. Bem repetivo isso aqui. O nosso dinheiro tá aumentando. Ele já tá com 13 mil euros. E era pra tá quase com 20 se eu não gastasse no último episódio. Já começa o jogo tomando 1x0, meu irmão. Meu Deus do céu. Deus abençoe o Parma, porque tá difícil. Isso tá difícil, rapaziada. Segundo pau, irmão. Vamos! Pega a bola. Pega a bola. Vamos virar. Mais um ataque. Sozinho, sozinho no meio. Sozinho no meio. Toca. Toca. Vamos! Isso é Parma, porra! Vamos! Vamos subir. Vamos matar o jogo. Vamos matar o jogo. Vamos matar o jogo. É nesse momento que tem que aparecer, Francesco. Qual é o seu pai? Seu pai era decisivo, compadre. Você tem que ser decisivo também. Pode tocar no pai. Cruzamento. Faz! Pode chutar. Nossa, é nossa. É nossa bola ainda. Isso. Cruzamento. Vira. Hum, ele não entendeu. Ele não entendeu a jogada. É a nossa ainda. Faz! Ai, caraca! 72. Eu tô lá na defesa, mano. Esse bug é ridículo. É pra fazer! É pra respirar, rapaziada. Pra voltar no G8. Meu amor, dois gols do Deco. Aquele padrãozão, não. Bom desempenho da partida. Vamos elogiar os companheiros de equipe. Essa vitória foi fundamental, porque a gente abre dois pontos pro Venésia, que é o oitavo lugar. Próximo jogo é contra o Como, que tá em 16º. Mais fraco que o time que a gente acabou de meter 3. Então é obrigação vencer. Sozinho, 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 irmão. Sou mais veloz. É agora pra fazer! Ah, ele pegou. Que mentira, cara. Já era 1x0. E é 1x0 pro Como. Já é segundo tempo. Eu tô lá na defesa. Que bug escroto, cara. Que bug escroto. Agora eu tô no ataque. Acerta, irmão. Ai! Sou muito baixo. Vai terminar, mano. 1x0. A gente não pode perder esse jogo, não. Em casa. Contra o 16º, cara. Cara, como é que a gente perde pro 16º? Cara, é pra ficar puto no Vechado. É pra quebrar tudo. Quebra tudo, Deco. Punta na cara dos malucos. Caio pra décimo, rapaziada. Meu Deus do céu, gente. Esse ioiô vai matar comigo. Vai acabar comigo. E o próximo jogo é o Perugia. Que tá mal pra cama no campeonato. Tô falando dele, hein. Cartilheiro. Não precisa ser de placa. Eu quero ver gol. Vamos. Primeiro lance, mano. 0x0, De Deco. Não é espaço, De Deco. O time tá precisando de você, De Deco. Joga atrás, joga atrás, joga atrás. Bate. Confia. Faz. Ai, que goleiro filho da mãe. Que isso, cara. Tô lá na defesa de novo. Faz. Faz. Chuta. Meu Deus. Tá 0x0. A gente precisa fazer esse gol, mano. Agora eu tô no ataque. Vamo. Cara, tirou o gol, cara. Caralho, que jogo imundo, mano. Que jogo imundo, mano. Por que tirou a merda do gol, cara? Por que, mano? Eu fiz o gol lá. A bola passou. Por quê? Ainda tomou 1x0, mano. Caraca, que injusto, mano. Que roubo. Dá vontade de voltar e repetir, tá ligado? Aí. Era pra ganhar. 2x1, mano. Que jogo imundo, velho. Que jogo imundo, velho. Se não é bugado, não é EA, mano. Ridículo isso aqui, mano. Ridículo. Mesmo pra trans, a gente entrou no G8. Mas Venezes, Pau e Bari não jogaram ainda. Eles jogaram e a gente caiu pra décimo, mano. A gente tá 2 pontos atrás do Palermo. E o próximo jogo é Palermo e Parma. Lembrando que depois desse próximo jogo é contra o Frosinone. Ou seja, nossos 2 últimos jogos são confronto direto. A gente não conseguiu aumentar mais. A gente tá treinando, mas não tá conseguindo passar pro nível 19, rapaziada. Quanto mais vai aumentando o nível, mais vai sendo difícil aumentar o nível do jogador. Vamos, rapaziada. Seja o que Deus quiser, mano. Primeiro lance, 2 minutos. Cara, acerta esse lance. É o Japa... É o Chineiro, não. É o 24, no lateral. Cruza essa merda, irmão. Cruza essa merda, irmão. Pênalti. Pênalti. Mas foi depois, igual do Palermo. 21 minutos. Deu pênalti 20 minutos depois. Cara, eu vou apostar no meu canto esquerdo. Vamos! Vamos virar 1x1, galera. Dá no China. Dá no China. Dá no China. Desgraçado. Dá no China, pô. Confia no China. Caraca! Cara, eu tô sozinho aqui, mano. China. China! Faz esse gol, Dedeu. Meu Deus do céu. Caraca, eu curto! Não tá dando, não. Isso daqui não tá dando. Isso daqui não tá dando, rapaziada. É o último jogo que eu jogo assim, mano. Não tá dando, rapaziada. É muito bugado, mano. A ideia é sensacional pra passar a temporada, pra fazer uma série mais dinâmica, mais rápida. Mas não dá, mano. O Dede foi muito assaltado com isso esse ano, nessa temporada, mano. Muito! Muito! Vai ser muito injusto se eu não subir, cara. Vai ser injusto pra... Último lance, 81, mano. Se não fizer a hora, acabou o acesso, o sonho do acesso. Por erro do jogo. Dois jogos seguidos sendo roubados. Inacreditável, tá, cara. Toca! Toca, desgraçado! Desgraçado, era só tocar atrás. Era só tocar essa merda atrás. Cara, a gente vai ter ganhado o Frozinone. Ganhando o Frozinone, a gente tá dentro. Porque eu acho que o primeiro critério de desempate aqui é o saldo de gol. Se vocês notarem ali o Venezia, eles têm 14 vitórias e o Frozinone 15. Mas o Venezia tem mais saldo de gol. Eles estão empatados em pontos ali. Ou seja, o primeiro critério aqui é a saldo de gol. A gente tem mais saldo de gol que o Frozinone. É só ganhar, mano. É só ganhar. Só isso. Manos, eu vou fazer... Eu vou terminar essa temporada assim. Só vou jogar as semifinais e as finais 100% sem chegar. Já tamo na merda mesmo, rapazes. Já tamo na merda, vai. Só pra ser eliminado, que se dane. Que se dane. Bora, 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 bora. 16, manos. É nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Vou tocar não. Vou tocar. Fum! Obrigado, meu Deus. Vamos meter o segundo a acabar com esse jogo. Inglês, vamos meter o segundo. Vamos meter o segundo. Vai, vai, lutinha. Vai. Concentra, concentra, concentra. Concentra. Mete o segundo logo. Dá no China. Irmão, tem a fominha. Esse lateral é a fominha, mano. Irmão, tem uma linha de fundo. Alguém tem que ensinar a regra pra esse lateral um goloide. Vamos, China. Inglês, confio. Ai, caraca. A gente vai tomar um gol, mano. É sempre certo da gente tomar um gol. É sempre certo. Cruza, 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 desgraça. Que isso, mano. É só decisão merda, cara. É só decisão merda. 75, a gente vai tomar um gol ainda, mano. A gente vai tomar esse gol. Caraca, a gente precisa fazer agora, senão já era, mano. Eu não sei se eu cruzo. Eu vou tentar o cruzamento aqui, mano. Não acerta um. Um cabeceio, mano. Vai. Faz alguma coisa. Só não perde. Falta. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, China. Meu Deus, China. Pode ser a bola da classificação, mano. Meteu um três dedos. Estão ganhando. Vou colocar a pressão no outro lado, Vilani. A derrota... Ela trave ainda. Faz esse gol, mano. Calma, não terminou, não. Meu pênalti. 86. Meu Deus, gente. Eu tô muito tenso. Eu vou manter meu lado esquerdo, mano. Cara, se a gente perder esse pênalti, eles empataram e acabou. Por favor, meu Deus. Por favor, meu Deus. Por favor, meu Deus. O apito acabou. Vitória pra somar três pontos e como visitante. Eu não posso perder um pênalti desse. Eu não posso, eu não posso. Rapaziada, eu quase enfartei. Eu espero que seja o saldo de gol realmente, mano. Eu espero do fundo do meu coração que seja o saldo de gol. Se for o saldo de gol, a gente tá dentro. Por favor, meu Deus. Por favor, por favor, por favor. Que seja o saldo de gol. É o saldo, rapaziada. Mas tem gente pra jogar ali, mas acho que a gente já passou. Realmente a gente passou, mano. Passamos no limite, moleque. O oitavo. Caraca, mano. Se seguir a lógica, a gente pega o Brescia. O Brescia que liderou esse campeonato por várias rodadas, se eu não me engano. Ou tava lá em cima. Pegando pelo título, nem lembro. Subiram o Gênoa e a Ascoli. Teremos o Brescia e Parma, provavelmente. Calha de Veneza e Pisa e Palermo. Eu acho que é isso. Não, a gente vai pegar o Pisa, mano. Ah, é quarta de final, semifinal e final. Caraca, mano. São três jogos. Eu acho que nem tenho de volta. Acho que é só ida. Ó, vai ter o jogo aqui dia 30. É só um jogo, rapaziada. Provavelmente é um jogo na semifinal, um jogo nas quartas e um jogo na final. Meu Deus. Mas, ó, passamos pro nível 20. Pelo menos isso. E, ó, liberou uma parada aqui, ó. Decisão que você é o jogador da temporada. Caraca, moleque. Encare uma coletiva. Agradeça a todos pelo elogio. E diga à imprensa que espero melhorar ainda mais na próxima. Agradecimento aos companheiros. Faça um discurso no jantar da premiação. Agradecendo aos companheiros da equipe. E dedicando o prêmio a eles. Novos acordos com patrocinadores. Você ter um novo status após o prêmio. Pode rediscutir acordos com patrocinadores novos existentes. Eu vou mandar isso daqui, mano. Eu acho que vai dar mais dinheiro pra gente futuramente, né? A gente venceu a chuteira de ouro. Ou seja, a gente foi artilheiro de fato. Mas não apareceu nenhuma notícia aqui, mano. Da premiação que a gente ganhou. Passa a aparecer depois que terminar o acesso, né? Mas vamos lá. Temos quatro pontos de habilidade. Vamos melhorar mais o passe? O passe tá me irritando um pouquinho. A gente mantém o 77, mas tá de boa. Solicite o aumento de salário. Ainda tá ali, mas acho que eu não vou conseguir bater o 79 ainda nessa temporada. Nós temos aqui. Leia um livro sobre o seu jogador favorito. E temos recesso de verão. Já dá pra planejar nossas férias. Tem ali, ó. Viaje com amigos. Chile férias e vai pra um resort. Faça uma viagem VIP. Programe um itinerário pessoal em lugares. Deja os brantes que impressionarão a torcida nas redes sociais. E descanse com seus companheiros. Pô, vai ser a temporada toda com eles. Vocês acham que eu vou ficar com eles? Não, mano. Vamos viajar com os amigos aqui e GG. Agora sim chegou. Jogo contra o Pisa. E eu vou manter, rapaziada. Tô confiante. Vou manter o esquema de jogar só os melhores momentos. O time tá bem, cara. O time tá bem. Eu só espero não ser substituído se tiver pena. Vai, China. Vai, China. Se consagra, China. Boa, China. Mano, não adianta eu ficar na área ali. Vou ficar fora da área nesses canteios. Porque aí se sobrar eu pego. Aqui, ó. Ó. Se sobrar eu pego, mano. Porque não dá. Eu sou muito baixinho pra ficar na área. Merda, merda, merda. Não teve gol, não teve gol. Graças a Deus. 61, mano. Nosso jogador tá bem fisicamente. Certo esse cruzamento? Vai. Ah! Ele pegou. Pênalti. É o pênalti. Mano, eu vou manter a esquerda. É minha esquerdinha, mano. Meu lugar favorito. Não vou mudar, não, mano. Eu não vou mudar, não. Não vou mudar. Eu bati na esquerda. Obrigado. Meu Deus. Eu não tinha batido na esquerda, mano. Que isso? Esse jogo vai... Ele quer me ferrar, mano. Esse jogo quer me ferrar. Desculpa, palavreado. Mas quem me ferrar. 75 só dá a gente, rapaziada. Lá em cima, lá em cima. Ai, forcei sem necessidade, mano. Burro. Burro, burro, burro. Mais um lance nosso. 76. E a gente tá lá na zaga. Aquele bugzinho escroto, né? Que bola. Tamo na semifinal. Não para, caraca, mano. Um lance atrás do outro. O time tá jogando muito. Ganha, ganha. Bota na frente. Bota na frente. Vai, moleque. Se consagra. Termina, rapaziada. 2x0, metemos o nosso gol famigerado de pênalti. E levamos o prêmio de melhor em campo, cara. É nesses momentos que a gente vê quem é decisivo e quem não é. Classificação em fase de torneio. Temos ali agora, ó. Assumo crédito. Eu posso falar que eu fui o cara. Elogio o ambiente do time e manter a umidade. Vamos elogiar o ambiente do time? Mano, na reta final a gente precisa se abraçar mesmo. Vou pegar o Cagliari, mano. Isso são dois jogos. Provavelmente é dois jogos na semifinal e um jogo na final. Tô com dinheiro bom, cara. 19 mil, mas tipo, não tem nada que me faça enxergar, assim, uma boa compra nesse momento. Talvez me inscrever num curso motivacional. Vou ganhar mais combatividade, mas sei lá, mano. Acho que é muito dinheiro pra ganhar só um atributo ali, tá ligado? E tem, ó, campanha pela diversidade. Isso aqui é legal, mano. Mas vai estar disponível somente em 11 dias. Não agora. Enfim, vamos jogar com um Deco só nesse primeiro jogo. Se a gente precisar, a gente faz o segundo jogo jogando 90 minutos. Eu acredito, cara. Acho que dá. Ó, o primeiro lance é nosso. O jogo é em casa. A casa tá lotada, mano. Olha isso. Já dá aquele porradão. Faz. Ah, ninguém ganha o cabeceio nessa merda, mano. Cruza, cruza. Pênalti. Ó o penaldo. Ó o penaldo. Ó o penaldo. Cara, agora eu vou trocar, mano. Esse maluco de idade tá me estudando. E eu espero que seja no canto que eu escolhi essa merda, mano. Pelo amor de Deus. Se não for ali na direita, eu vou ficar bolado. Ah, que isso, mano. Que isso, cara. Faz isso não, mano. Faz isso não, mano. É o passe do idiota, mano. Deu certo ainda. Nossa senhora. Só tá dando a gente, cara. Eu perdi o pênalti, mano. Toca ali no inglês. Toca, 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 irmão. Ah! É o China. Eu te amo, China. Me abraça, China. Me beija, China. O China. Eu nunca mais critico esse merda, mano. Eu nunca mais critico o China, mano. Eu nunca mais... Pode botar essa bola pra fora, mano. Que se dane, velho. O China salvou a gente com um golaço. 1 a 0. Que isso, mano. Pipodeco perdeu mais um pênalti, cara. Cara, eu tô botando certinho. A bola tá indo certo, mas o goleiro tá pegando. Que isso, cara. Não é possível. Eu vou vacilar nessa reta final, rapaz, cara. Ali é que falou classificação em fase de turnê, mas, pô, tem um segundo jogo, né? Mas vamos elogiar o ambiente do time. E vamos pro jogo de volta. Fora de casa, moleque. Toca ali em cima, hein? Toca, irmão. Pô, o China tá jogando muito nessa reta final, mano. Caraca, dedeco. Vai querer fazer gracinha numa decisão. Ai, na moral, eu sou muito mongolóide. Eu tenho reclama do time, mas, pô, mano. É inacreditável o que eu fiz agora. Cortou o gol. Cortou o gol mais uma vez. Eu já percebi, mano, que a maioria desses cortes é com o chute colocado, velho. Cara, se a gente for eliminado, eu vou me sentir muito culpado, velho. Muito culpado. Toca essa bola, irmão. Cortou de novo. Não dá, mano. Dá não, velho. Dá não, dá não. Esse jogo é muito safado, velho. É muito pilantra esse jogo. Faz o gol, mano. Pô, cortou dois gols, meu. O time tá voando no mata-mata. Cara, vai cortar outro gol, meu? Uh! Não ia tocar, ia tocar, ia tocar. Uh, vai terminar, rapaziada. Tamo na final, mesmo sendo roubada a temporada inteira, né? Roubaram uns dez gols, meu, nessa temporada. Dez talvez seja exagero. Talvez oito. Oito, no mínimo, roubaram, mano. Mas ganhamos. Agora, final, eu vou jogar 90 minutos. Ali a galera comemorando o Buffon, o Francesco Deco. O treinador conversando, todo mundo, o Buffon. Avaliando ali a rapaziada. Dando aquela moral. Todo mundo feliz. Um pouco tenso também, pensando na final. Porque só o campeão sobe e a gente vai pegar o Palermo. O time esse que a gente perdeu ali na penúltima rodada. O time que eliminou o Brescia e eliminou o Veneza. O Frozinone não jogou essa fase, mano? Ah, o Frozinone não eliminei. Verdade, burro. São dois jogos, rapaziada. Eu vou jogar os dois jogos. Porque, mano, não dá pra ficar perdendo um gol por causa de erro do jogo. Subimos pro nível 21. E a gente já tem ali, pela primeira vez, 20 mil euros na carteira. A gente tá com o Físico 69, né? Vamos evoluir esse Físico. Pode botar os três pontos em reação. Se bem que a gente pode aumentar a impulsão e a combatividade. Porque a gente tem 64 de impulsão e 54 de combatividade. O que é mais interessante, rapaziada? Mas eu não tenho? Ah, eu preciso de quatro. Ah, vamos treinar força, então. Primeiro aqui, ó. Aí sobra um. A gente já bota aqui em impulsão. Se bem que eu... Ah, são dois. Burro. Vou botar em reação. A gente continua em 77, mas, pô, o Físico já deu uma leve melhorada. Agora sim, moleque. Luca Vido. Artilheiro. Artilheiro do mata-mata. Eu nem vi a artilharia. Tem até mosaico pra ele, cara. Caraca. Eu era pra ser o artilheiro. Roubaram dois ruas meus, né? Vai pedido aí, irmão. Vamos! Não tá, não tá, não tá, não tá. Vamos! Eu não posso gritar, rapaziada. É quase meia-noite aqui. Vamos! Que lance, cara. Botei na frente. Tô muito veloz, ó. E ele tinha ficado impedido. Eu esperei ele ficar bem ali em posição pra tocar. Uou, irmão. Esse daí é o... O Austin World. Ele tá jogando de... Acho que esse daí é o meia desse jogo. Se não for o meia atacante, é o meia central. Isso. Facão, facão, facão. Opa! Vermelho. Vermelho. Machucou a Inglês. Boa! É pra matar aqui, rapaziada. É pra acabar aqui. Fizeram uma substituição aí. Tiraram o meia, eu acho. Botaram pra bater. Falta daqui, né? Vem. Vou tocar ali, ó. Vou pedir. E vou chutar. Uh! Ih, caraca. Só tá dando parma, mano. É pra matar esse jogo. Ai, mas tem que fazer gol, rapaziada. Ah, só falta tomar, né? Buffon. Pelo amor de Deus, gente. A gente tá com um a mais. Olha a velocidade, mano. Pega não. Pega não. Pega não. E eu vou chutar. E eu vou chutar, pô. Vamos matar esse jogo pra acabar de vez qualquer chance do Palermo no segundo jogo. O jogo de volta vai ser na nossa casa mesmo. Aí sim o bicho vai pegar. Ah lá. Vamos. A gente precisa fazer o terceiro logo, rapaziada. 2x0 ainda é muito perigoso lá, velho. É muito perigoso. Bota pra correr. Vai. É o terceiro. Botar pra correr, eu ganho. Se botar pra correr, eu ganho. No pé. Isso. Chuta. Eu odeio bater esse canteio, cara. Por mim, eu não batia mais. Porra, donária. Faz. Aê! Depois de 500 cruzamentos, enfim, um gol de cabeça com assistência minha. Pô, esse cruzamento é muito apelãozinho, cara. Ó. Golaço. Amor. Pra quem fala que eu não toco a bola, duas assistências na grande final, moleque. Vamos atrás do quarto. Que aí acabou de vez. Dá pra correr o China. China. Vamos dar a bola pro China. China. Confiei. Cara, esse time aqui é time de Série A, compadre. Esse China aqui é do Capiroto. O cara é endiabrado. Olha ele passando. O passe do Esteves também. Ele tocou de primeira. Nossa Senhora. 4 a 0, rapaziada. Vamos pular logo pro resultado aqui. Termina 4 a 0. A gente tira uma nota 10 numa final. Duas assistências, dois gols. Coisa de gênio. Ah, mas você perdoa na semifinal. Você perdoa nas quartas de final. Irmão, o que vale é final? A torcida só vai lembrar da final daqui a 10 anos. Então eu decidi o jogo certo. Não vem falar, ah, pipodeco aí nos comentários. Porque não existe, meu irmão. Quem decide o final não é pipoca. A decisão da campanha pela diversidade é eu não atingir o requisito mínimo. Tem que fazer nível 2. Hum... Como é que eu aumento nível 2 aqui, mano? Será que eu tenho que ter 100% de nível? Sei lá. Porque lá em cima eu tenho pontos de profissionalidade 7 mil. Eu não sei quando eu vou pro próximo nível. Ah, 10 mil, ó. Aqui do meu lado, 10 mil. Então eu preciso de 10 mil pra atingir. Hum... Vamos aceitar os elogios aqui. Ganhando mais pontos de personalidade. E acho que solicite aumento de salário e vai ficar pra próxima temporada. E ó, mano. Parece que o time já aceitou a classificação pra Série A, né? Acho que existe um ambiente especial no vestiário do Parma e se reflete dentro de campo. É um time que todos trabalham muito pelos outros. E isso pode levar a gente longe nessa temporada. Último jogo. Vou fazer aquela simulação porque, mano, a gente não vai tomar de 4 nunca dentro de casa. Eu só espero que não roubem mais gols meus, né? Porque vocês viram, jogando 90 minutos ali, irmão, com 2 gols e 2 assistências. Inclusive, eu tô pensando em aumentar o nível. Tô jogando um lendário. Tô pensando em aumentar pro... Opa, gol do Palermo. Meu Deus do céu. Tô pensando em aumentar pro ultimate na próxima temporada. Me fale aí embaixo nos comentários. Bem que o ultimate na Série A, o nível vai aumentar. Faz o gol. Vamos! Pra acabar com qualquer medo. Olha, o Palermo tá metendo gol pra caramba, rapaziada. O jogo quer trolar, mano. Que isso, velho. Cruza. Faz! Hum, chegou antes. Vou pra direita, vou pra direita. Que bola. Faz! Uh! 2x0, vamos! Aqui dá pra guardar, hein? Passei, filhão. Vamos, vamos ganhar, vamos ganhar. Vai! Ainda não deu um chute especial, né? Vou tentar agora. Ai, moleque. Próxima temporada eu prometo que eu vou treinar mais chute especial pra dar aqui nessa série. Uh! Tamo na Série A, rapaziada. Agora, se a gente vai continuar no Parma ou não, vai depender se a gente vai ter proposta. Campeão ou não. É campeão do acesso, né? Se a gente vai continuar ou não, rapaziada, vai depender de proposta. Eu não quero sair do Parma pedindo pra sair. Eu quero receber proposta de time bom. Nada de time merda. Se receber proposta de time merda, tenta renovar o contrato com o Parma, beleza? Mas tá aí comemoração. O que é isso? Olha a rapaziada comemorando, eu não considero isso um título né rapaziada, pelo amor de Deus, não tem como considerar isso um título, foi acesso, ter taça, comemoração, beleza, comemorar o acesso, beleza, ter taça mesmo. Olha o Deco tirando foto com alguém ali mano, fazendo sinal de joinha, mas cadê a taça? Vai aparecer a taça aí não meu irmão? Acho que não, no FIFA 22 aparecia cara. E tá aí, Deco foi o melhor jogador do mata-mata e já foi anunciado rapaziada. Antes de finalizar o vídeo, vamos ver outras ligas ó, na Bundesliga deu o Bayern campeão, na Espanha deu o Barcelona, na Liguinha deu o PSG é claro, na Liga holandesa deu o Ajax, na Premier League deu o Manchester City, tudo previsível né, nenhuma surpresa. Na Série A team deu a Roma, caraca, a Roma tava malzão cara, no primeiro turno, que arrancada sinistra da Roma. Pensou a Roma, manda proposta pra gente rapaziada? Que time é esse Látion? Será que é o Napoli? A Napoli tá em segundo. Que time é esse Látion mano? Pode ser a Lazio né, acho que é a Lazio, a Lazio não tá licenciada, é a Lazio. Na Liga Portuguesa deu o Benfica, olha o Porto foi em quarto mano, bizarro. Na Copa deu o Internacional em cima da Lazio, 4x1, mas vocês podem ver que a semifinal foi bastante disputada, a quarta de final também, a Roma foi eliminada pro Napoli. E o Modena que tinha eliminado a gente, eliminou o Cagliari e nas oitavas de final caiu pro Atalanta, 3x1, vai tá acompanhando os caras. Na Champions League deu o Liverpool em cima do Real Madrid, 1x0 na final, na Europa League deu Manchester United em cima do PSG. Na Conferência League deu o Vila Real e nas eliminatórias pra Euro, a Itália acho que vai ficar fora, não tô acreditando nisso. Fica fora da Copa, fica fora da Euro. O que vai acontecer com a Itália daqui a alguns anos mano? Ainda tem mais duas rodadas, a Itália pega o Ucrânia e pega o País de Gales, pode passar, mas pode ficar fora também. Só sei que a gente foi artilheiro da Série B, contando só os pontos corridos, 23 gols em 38 partidas. Em assistências a gente bateu na trave, nem tanto na trave, 5 assistências. Eu dei mais assistência no mata-mata, eu acho que durante a temporada toda na Série B. O cara ali foi, o cara das assistências foi o Johnson, 9 assistências. Na Copa da Itália a gente não aparece entre os artilheiros, foi o Lukaku, mas nas assistências a gente aparece em quarto, com duas assistências em duas partidas. E aí no mata-mata de acesso a gente foi artilheiro junto com o China, o China jogou pra caramba. No mata-mata de acesso o Vida do Palermo foi artilheiro com 5, a gente ficou em terceiro, se bem que era pra terminar com 5, roubaram dois gols meus, eu acho. Em assistências a gente liderou junto com o China, que pra mim foi o melhor jogador do nosso time, nem se mata-mata, ele jogou muito nas quartas de final e também na semifinal. E é isso, mano, a gente finaliza essa temporada com 77 overall, evoluímos 8 overalls, nosso jogador tem só 18 anos, vai evoluir mais ainda na próxima temporada. Foi o artilheiro máximo, 26 gols, o dobro de gols do inglês. Para destacar, ótima temporada do China, que pô, 19 jogos, 7 assistências é bastante coisa, mas o Palermo acertou na contratação dele e eu espero que ele continue na Série A. Lembrando que na próxima temporada a gente vai ter a volta do Hernani, brasileiro volante, joga bem, e a gente vai ter a volta desses carinhas aqui, vai dar um reforço bom pro nosso time, o Ciprien, o Grassi, enfim, temporada finalizada, só vamos passar pra ver se vai aparecer alguma ceninha nova, alguma coisa diferente. Ó, aparece o resumo ali da temporada, achei maneiro isso aí, e vamos terminar a temporada pra ver se vai aparecer alguma coisa diferente, nada no e-mail, e pronto. Tamo na próxima temporada já, não apareceu nada demais, nenhuma atividade, mudou a classificação da pré-temporada, a gente caiu numa Copa bem difícil, e a gente já aparece na Série A-Team, na primeira divisão da Itália, meu irmão. Aqui o bicho vai pegar. Só deixa eu dar uma passada aqui pra ver se a gente vai receber proposta. Uma semaninha só, vamos ver qual é. É, não vai ter proposta não, rapaziada. Não chegou nada aqui, ó, a gente tá sem nenhum e-mail, nada no arquivo, ou seja, provavelmente vai ser mais uma temporada no Parma. O que tá me irritando é esse baixo salário, meu irmão. É muito baixo pra ele, não precisa ganhar mais de 600 euros, e precisa ganhar mais de 1.000 euros, que é o próximo aumento que a gente pode ter. Já dá pra estar ganhando aí no mínimo 10.000 por semana. Mas tá beleza, a gente vai conquistar isso na próxima temporada. Até amanhã.